Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Acordei no domingo de tarde, ai que delícia o sol rachando Olhei na minha garagem, aquela 160 brilhando Hoje é dia de rolê, então bota tudo pra fuder Dois rocando, descendo a rua, o imprevisto vai acontecer Se eu te ter feito abordado, eu fui enquadrado Com papel na placa, numerado, terado Você pra sua casa, sua moto pro pátio Não se desespere, nem passa a moto Leva de brinde uma multa de grau, qualquer um se revolta Se eu tô caminhota, a história era outra Pode vir na bota, mas de pororota, prefiro evitar Tiro nas costas, pode me alvejar E o que veio na mente, correu tal risco, disfarçadamente Segui esse guicho, minha moto não vai ficar lá abandonada Sendo maltratada, virando sucato Cheguei no local, observando tudo, passando a visão De cima do muro, do lado direito, tem dois agentes Do lado esquerdo, os cachorro valente Os guarda-armados, usando coletes Cachorro com fome, rangindo os dentes Não vou vacilar, eu preciso sair Já que entrei, eu preciso fugir Motei na minha moto pra dar uma michada Porque tá sem chave, ela tá travada Guarda o wheel, minha moto ligada Na ignição, a partida é sonada Tentou me agarrar, mas não arrumou nada Porque segurou na regata listrada Vi uma brecha, dei uma esticada Nenhuma bala, camisa rasgada Ninguém acredita, saí pela porta Aquele sorriso, que dá pra ver de costas Não admirando, eles racham o bico Deixou-se o puto, porque viu no guincho Vem pra te trazer, escape no grito Vou zoar e curtir no resto do domingo Então pega os cooler, as bodywise Convoca os parceiros, que hoje vai ter baile Então pega os cooler, as bodywise Convoca os parceiros, que hoje vai ter baile Na quarentena, até de manhã Pra comemorar a fuga do Detran Então pega os cooler, as bodywise Convoca os parceiros, que hoje vai ter baile Na quarentena, até de manhã Pra comemorar a fuga do Detran DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas E aí E aí A CIDADE NO BRASIL